Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e estou hoje vestindo um macacão azul e uma blusa vinho. A aula de hoje, vocês já estão vendo o tema ali atrás, né? Classificação de seres vivos. É isso mesmo, a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai bater um papo sobre por que classificar e como classificar os seres vivos. Olha a imagem que eu trouxe, já começo por aí. Imagina toda essa diversidade que nós temos no nosso planeta. Deve dar um trabalhão para classificar isso tudo, né? E aí a gente pergunta o porquê de classificar, o porquê que a gente tem que classificar, porquê que a gente precisa classificar. A gente vai começar a fazer um exercício a começar pela sua casa. Isso mesmo, você vai classificar aí algumas coisas. Por exemplo, quando você quer arrumar determinada parte da sua casa, você não classifica, você tem que ter algum critério para você classificar e gerar uma organização. Olha essa imagem. Imagine isso aí, você acabou de tirar a roupa do varal, sua mãe pediu para você tirar e você deixar tudo na cama. Você precisa colocar ela em lugares que depois você vai saber onde está. Afinal de contas, é assim que vocês organizam a roupa de vocês em casa, né? Vocês sabem muito bem quando vocês vão escolher uma roupa, onde ela está, né? Assim eu espero. Vamos continuar no slide. A gente precisa organizar, né? Então a gente precisa o quê? Criar, mais uma vez, critérios, seja por cor, seja por tipo de roupa, calça jeans para o lado, camiseta para o outro, vestido para o outro, para eu poder o quê? Saber facilitar a minha vida. E a classificação, pessoal, olha para cá, dos seres vivos, ela não vai ser diferente. Então a gente fez um pequeno exercício, né? De a gente organizar a nossa vida dentro de casa. Seja dentro de uma biblioteca, seja com livros dentro de casa ou com a nossa própria roupa. A gente precisa dessa classificação para o quê? Para se organizar, para facilitar. E a classificação dos seres vivos não vai ser diferente. A gente precisa de uma organização para que consigamos falar a mesma língua, para que consigamos entender essa biodiversidade e classificá-la da melhor maneira possível. A gente começa essa discussão de quantas espécies existem no mundo. A gente tem aí uma estimativa, nossa, estimativa de modelos, né? Ecológicos, modelos matemáticos, que a gente tem uma estimativa de 10 milhões, mas são catalogadas 1,7 milhão de espécies. Então são reconhecidas toda essa biodiversidade. Imagine essa quantidade de espécies sem nome e sem organização. Não daria para a gente conseguir ao menos conhecer essas espécies e muito menos preservá-la, concorda? Então a gente precisa catalogar, precisa descrever e dar nome justamente para que a gente fale o quê? A mesma língua que a gente consiga preservar essa espécie, que acabou, por exemplo, de ser descrita, por exemplo. Tá bom? Então olhem aí. Por que então classificar os seres vivos? Para organização e para facilitação do conhecimento de toda essa biodiversidade. Nós temos aí vários cientistas que se dedicam à classificação dos seres vivos. Então, não só de agora, mas de muito tempo atrás, nós temos muitos taxonomistas, que serão, na verdade, será esse nome, né? De todo aquele biólogo, todo aquele cientista que quer estudar e catalogar as espécies e classificá-las dentro da nossa história, dentro da nossa história da ciência. E o principal deles, né? Que a gente pode chamar de o pai da taxonomia, é o Linneu. Olha a imagem do Linneu aí. O Linneu, ele tinha essa preocupação, ele era um botânico, trabalhava com plantas, né? Mas ele tinha essa preocupação de criar um sistema de classificação. Ele começou pelos animais usando a espécie como unidade básica. Então, ele colocou a espécie como unidade básica de classificação e a espécie sendo exatamente esse indivíduo capaz de cruzar e deixar descendentes que também conseguem cruzar, ou seja, descendentes férteis. Continuando aí no slide, a gente consegue perceber o quê? Que o Linneu, ele criou um sistema de nomenclatura binomial, utilizando o latim para dar nome às espécies. Aí eu te pergunto, por que o latim? Professora, o que é isso? Latim é uma língua que a gente já chama de língua morta, né? Ela não vai sofrer mais nenhuma mudança, nenhuma modificação, não é mais utilizada e por isso o Linneu, ele propôs o latim. Por quê? Gato, aqui no Brasil em português, é gato, ok. Mas se você for para os Estados Unidos, por exemplo, você vai chamar de cat. Então, de acordo com o idioma que é falado no país, aquele nome que a gente vai chamar de nome popular, ele vai sofrendo o quê? Variações. Mas, imagina eu estudando um gato determinado aqui e lá nos Estados Unidos, o pesquisador estudando o mesmo gato. Nós estaríamos falando da mesma espécie com nomes distintos e por isso o latim, porque o latim ele vai ser usado em qualquer lugar do mundo, você não vai ter essa mudança de nome. Então, eu não vou ter problema de falar o gato, o nome científico do gato e lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles também vão usar o nome científico, ambos usando o latim, então a gente vai estar se referindo à mesma espécie. E isso é importante, que nomes científicos, qualquer nome científico, ele tenha essa origem do latim, tá bom? E como é que vai se dar, né? Como é que é o nome científico? Por exemplo, o nome da espécie humana. Você tem a ideia como é que é o nome? Vamos ali para o quadro. Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho de algumas regras que o próprio Linneu, ele propôs do sistema binomial de nomenclatura biológica. Como eu falei com vocês, o nome da espécie humana, por exemplo, nós temos aqui a espécie humana, homem, mas o nome científico, ele vai ser conhecido como homo sapiens. Ah, professora, eu já sei que esse nome, essa palavra significa o quê? Do latim. Então, a origem desse nome é do latim, ok? E vai ter o seu significado. Todos os nomes científicos, eles vão ter assim um significado, ou do local que a espécie foi descrita, ou até mesmo uma homenagem a um cientista. Então, sempre tem um significado, ok? E o que que significa? Como a gente já tá falando, o sistema binomial, binomial, dois nomes. Então, o nome científico de uma espécie, ele será composto por dois nomes. O primeiro, ele vai ser referente ao gênero e sempre deve ser escrito com a letra maiúscula. E o segundo, ele vai ser referente ao que a gente vai chamar de espécie. Então, nós vamos ver daqui a pouco que essas relações, a gente pode ter, na verdade, várias espécies do mesmo gênero. Então, o gênero e a espécie. Uma outra regra bem clara do sistema binomial, né, da nomenclatura, é o seguinte, todo nome científico, ele deve ser escrito em itálico. Itálico, na verdade, é uma letra que é um pouco deitada. Quando não for possível, como é o caso aqui que eu estou escrevendo, né, quando a gente tá escrevendo no caderno ou no quadro, ele deve ser sublinhado. Então, todo nome científico, ele vai estar em itálico ou sublinhado. Então, essas são as principais regras que o nome, ele tem que vir composto por dois nomes, na verdade. O primeiro refere-se é o gênero, o segundo a espécie e a gente tem o gênero com a letra maiúscula, a espécie com a letra minúscula e sempre em itálico ou sublinhado. Olhem outro exemplo que eu trouxe pra vocês no slide. Então, a gente tem aqui três espécies e dessas três espécies eu vou ter os seus nomes científicos e os seus nomes populares. Então, eu tenho aí como nome popular o tigre, o leão, a onça e é importante esse nome popular porque cada um aí vai ter nomes diferentes de acordo com a cultura de cada país. Agora, os nomes científicos, vocês percebem? Eles estão escritos em itálico, eles estão sendo compostos por dois nomes e eles vão ter aí o quê? A letra maiúscula e a letra minúscula. A letra maiúscula para o gênero, a letra minúscula para a espécie. E eu quis trazer esse exemplo porque nós vamos ter três espécies do mesmo gênero. Então, ambos, o tigre, o leão e a onça são do gênero pantera, porém, são de espécies distintas. Aqui a gente tem uma hierarquia que foi aquela que eu falei que o Lineu propôs. Então, eu vou ter o domínio, aqui no exemplo dos gatos, a gente tem duas gatinhas aí, a Andy e a Mio, a gente tem o domínio de Eucária, ou seja, os seres vivos que são eucariontes, são do reino Animalia, do Filo Cordata, a gente vai ter aí a classe Mamália, são mamíferos, a gente vai ter a Ordem Carnívora, nós vamos ter a família Felide e, por último, a gente vai ter o gênero Félix e a espécie Catos. Então, nós temos várias categorias que, na verdade, elas vão ser utilizadas, porém, respeitando essa relação filogenética. E quanto mais próximo da espécie, maior o grau de parentesco entre elas, maior a semelhança. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa classificação. Como é que essa classificação, ela ocorre atualmente? A gente vai ver que, na verdade, todos os seres vivos, eles são classificados dentro de três domínios, que nós vamos chamar de Bactéria, Arquea e Eucária. Desses três domínios, né, a gente vai ter aí as subdivisões. Essas subdivisões, que vocês conseguem perceber, vão ser divididas em seis reinos. Só que essa nomenclatura, ela vai ser passada e vai ser mudada ao longo dos anos. Por quê? O lineu, pessoal, ele, na verdade, tinha um sistema de classificação de hierarquia. Então, a gente tinha ali o reino, o filo, a classe, sempre respeitando uma hierarquia que ainda hoje ela é utilizada. Porém, com essa... com o advento, com a chegada, né, de outras ferramentas e de novas propostas de classificação, a gente tem o que a gente chama de classificação filogenética. O que significa classificação filogenética? É a classificação que leva em conta todo o histórico evolutivo de uma espécie. Então, a gente vai ver, na verdade, uma relação de parentesco. A gente não vai ver mais uma categoria, propriamente, mas sim as relações que essas espécies, elas estabelecem com um ancestral comum. A gente vai ver aqui no quadro como eu vou representar uma classificação. Então, eu tenho aqui, olha... A espécie A, B, C, D e E. Todas essas espécies, elas vão surgindo em determinados momentos, que podem ser ao mesmo tempo, que podem ser em tempos diferentes. Porém, o mais importante aqui, pessoal, é o quê? É observar que essa relação, elas vão ter sempre o quê? Um grau de parentesco. Eu vou ter aqui o D e o E compartilhando o que a gente vai conhecer como ancestral. Ou seja, um organismo, do qual surgiu várias modificações, que desencadeou na formação de duas novas espécies. Então, eu vou ter aqui um ancestral comum. A quem? A, B, C, D e E. Então, todas essas espécies, elas vão ter o mesmo ancestral comum. E à medida que elas forem passando pelo processo de evolução, eu vou ter aí o quê nessa classificação? Uma relação de maior parentesco ou menor parentesco. O D e o E, eles são mais próximos filogeneticamente do que o E e o A, por exemplo. Porque eles vão ter mais características, aqui no caso do D e o E, compartilhadas entre si. Olhem aí o slide. Então, eu tenho aí como os critérios de classificação, essa classificação filogenética, sendo aí os três domínios e ambos, né? Todos esses três domínios tendo ali em comum o quê? Um ancestral. Agora, a gente vai ver as ferramentas utilizadas para classificar esses seres vivos. Como que os cientistas atualmente, eles classificam? A gente tem aí características morfológicas e anatômicas de qualquer espécie. Quando eu falo qualquer espécie, eu falo bactérias, eu falo protozoários, algas, fungos, plantas, qualquer espécie pode ser identificada através de diferentes aspectos, diferentes critérios. E também a gente vai ter o quê? O surgimento da biologia molecular, que vai permitir reconhecer o código genético dessas espécies e melhorar ainda mais essas análises de parentesco. E para finalizar a aula de hoje, né? Eu deixo esse convite, quem sabe você se encante e queira ser um taxonomista. E é muito legal porque a gente consegue ver essa imagem, né? De um biólogo na floresta e os insetos conversando, eles falam Não olhe agora, mas está chegando mais um biólogo, aqueles que colocam nomes esquisitos na gente. Então a gente tem aí... Ao não conhecer a biodiversidade, abrimos uma brecha para que as espécies ameaçadas de extinção, ainda sem identificação, não sejam nem sequer protegidas. E para finalizar, né? A gente tem aí uma outra importância. Sem conhecer novas espécies, perde-se um mundo em potencial de princípios inclusivos bioativos para desenvolver medicamentos. Então, pessoal, a gente conseguiu ver um pouquinho da classificação biológica dos seres vivos, a sua importância e também, quem sabe, você se encante, né? Por toda essa diversidade que é a taxonomia. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!